E nesta quinta-feira, o Brasil registrou a menor média de mortes por Covid-19 de 2021. Nos últimos 14 dias, a média diária está em 489 mortes. Além de ser o menor deste ano, o índice é também o menor registrado desde 22 de novembro do ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde.